Esse aí, nossa, nossa, calma, calma, calma Pode jogar um jogo diferente ou é, mano? Qual o jogo diferente? Eu tô pro sextou, né? In-N-N-N-N-R-I-L-O N-N-N-R-I-L-O Joga um Uno, terrorzinho Queria jogar essa bomba aqui que fica dando tela azul no meu computador, mano Sou doido pra jogar ele e ele não me permite Tenta jogar um party, sei lá o quê Calma aí, meu chat A gente sempre consegue chegar num acordo Mano, e se eu fizer um mundo no Minecraft e eu zerar um Minecraft sozinho? Será que é válido ou não? Não dá Você não sabe nem fazer arma boa Pô, que isso, chat? Você é louco? Tá me confundindo? Sei fazer tudo, velho É esse aqui mesmo que é o certo de se baixar Minecraft, Java e Bedrock, Edit ou Fall PC Irmão, eu consigo fazer um hardcore aqui Que rapidinho eu zero essa parada, irmão É o Java Então, é ele mesmo, então Mano, esse negócio já tava baixado aqui, mano Por que que ele não tá mais? Gabi, Fisch tá de bobeira Eu vou pro Rollins Já, já 9, 6 agora O Gabi é muito viciado Olha o que que ele me propôs Mano, vamos zerar Minecraft? Minecraft, eu e tu Falei assim, irmão Eu e tu não compensa Isso é muito bom Ele falou, então vamos chamar mais um Falei assim, tem que ser alguém inteligente Alguém mais ou menos do meu nível O cara, ele tá sendo convocado Pra essas paradas Fica aí, mano Ó, o cara quer logar no No Minecraft pela minha conta Do Roblox Roblox, não Do Xbox Chama o Brino Caralho, o Brino podia tanto animar Jogar um Minecraft O Brino é burro igual eu, eu acho O Brino, eu acho que eu consigo acompanhar o Brino Bem que o Brino tem cara de ser mais inteligente que eu, né Vou ligar pra ele É, então Sei lá, o Brino nem... Caralho, o que que é isso aqui, mano? Narrator, 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 off Narrator off, narrator on Brino falou Tô sem bateria Tô pelo WhatsApp Web Fazendo a ativação de... Beleza Tudo bem Zerei Mano, vou criar um mundo Vou criar um mundo Em que nesse mundo É, zerei Modo de jogo Sobrevivência Hardcore Criativo Sobrevivência Explora o mundo misterioso Que você pode construir, coletar, fabricar e lutar com monstros Hardcore Modo de sobrevivência Mas bloqueado na dificuldade difícil Não é possível renascer após a morte Não Sobrevivência Difícil Não permite comando Tipo de mundo padrão Criar novo mundo É, não Não precisa ser normal Não, pode ser difícil Qual a experiência que eu tenho? Calma Porque aqui eu já sei mexer em algumas coisas Copo de visual Sim Difficuldade difícil Músicas e sons Música baixa Beleza E aí Tá achando que eu não sei, é? Fica vendo Fica vendo Fica vendo Tá vendo Tá vendo É diferente quando o cara faz isso Top demais, mano Top demais O que que é isso? O que que é isso, mano? Primeira vez que eu vejo isso no Minecraft É um tatu? Tá, é um tatu É, quebrei já minha parada Mas pelo menos tem um rango Mano, ó como é que eu evoluí no Minecraft A galera deve tá muito orgulhosa de mim, véi Pega mais um machado aí, por favor É, vou ali agora fazer uma parada Ó Eu zero o Minecraft sozinho, mano Muito difícil Suave Só preciso de mais algumas coisinhas aqui E já tô pronto pra partir Vem cá Pega tudo Faz aqui Vem cá Faz uma Tudo em graveto Beleza Preciso fazer uma fogueira Mas eu esqueci como é que faz fogueira Fogueira que eu falo é negócio Daqui a pouco eu fico com fome Caralho, tem vila aqui Já achei uma vila Pra facilitar minha vida Vaquinhas Nossa, top demais Top demais, mano Imagina se eu zero isso aqui Em menos de 24 horas, véi A galera ia pagar mó pau, né Ia falar Nossa, o Koringa é muito bom, mano Isso aqui é interessante pra mim Isso aqui também é interessante Bom que eu já tenho cama Bom que eu já tenho cama Mano Pera aí, meu amigo O que você tem aqui? Pão Pão é top Vou usar essa vela aqui também Com licença Tem nada aqui na sua casa O cara encara o maluco até o talo, véi Esmeralda Acho que esmeralda é bom, mano O que é isso aqui? Alguma coisa submersa Pega a cama Tô com a cama já Tô com a cama Vou ali pegar só mais umas cocitas Easy demais Easy demais, mano Easy demais Isso aqui é pra fazer poção Mas agora eu não usaria pra nada, né Uma, duas, três Será que eu já vi todas as casas? Acho que eu já vi todas, né Aqui em cima tem coisa pra Criação de bichos Aqui tem outra casa O que é isso? Bancada de cartografia Sei lá o que é isso Papel Eu nunca sei pra que serve papel Mas sei que papel pega fogo Então dá pra colocar no Tá vendo aí, meu chat? Tá aprendendo aí? Não gosto de ensinar mais de uma vez não, hein Ó Agora que eu já vi tudo Que sei lá o que Eu tenho que ver o bioma Que eu tô e se me interessa Se ele me interessar, top Se não, não me interessa, não Eu já gosto de cavar Então eu já tenho que ir pra baixo Mas com o mesmo tempo Que eu tenho que ir pra baixo Eu tenho que ir Olha que top, mano Isso aqui é top demais Não, não me interessa Eu tenho que ir pra baixo Eu tenho que ir pra baixo Eu tenho que ir pra baixo Pega o ferro Vou pegar tudo Calma Vai ele Eu tenho que ir pra baixo Eu tenho que ir pra baixo Eu tenho que ir pra baixo Tô aprendendo, hein? O negócio tá ficando bom Qual a coisa? Ah E aí E aí E aí E aí Eu vou posso Beleza Tem comida, tem sei lá o que Tem tudo Top demais Mais fácil do que eu imaginava Vou colocar minha cama aqui Porque daqui a pouco vou precisar dormir Né Vou fazer minha primeira casa também Porque agora a gente já tem esse aprendizado de Minecraft Automaticamente eu consigo mostrar pra galera O que eu sei fazer Tá aqui o começo da casa Top Tem uma espada Calma, vou fazer, vou fazer Aqui vai dar pra pegar tudo Mano, por que que eu não fiz a porta apontada pro lado de lá, mano? Tá bom, o bicho já não entra aqui, né? Teria que fazer só uma porta mesmo Mas a porta eu não sei fazer ainda Primeiro dia, ok Bora dormir Coringa, que evolução, mano Olha o zap Ninguém me mandou nada Ninguém me mandou nada Já dormi no primeiro dia Já tá tudo ok Primeira coisa que eu queria aprender agora É Mano, como se faz uma Como se faz uma tocha Carvão Top demais Top demais Que evolução, hein, Coringadas Obrigado, mano Querendo ou não Querendo ou não o cara Assiste uns Você tá sendo irônico? Ou não Joga muito, mano Não, isso aqui tá errado Isso aqui tá sendo Tá sendo algum tipo de piada Aqui no meio da galera Mano, eu vou precisar de madeira Eu já vou embarcar em algum tipo de aventura Iluminar a casa em volta Pra garantir que não precisa de nada Comida eu tenho Vem cá Não, aqui Coloca mais oito E queima Não tem, ó Não tem madeira, mano Mano, não tem como eu pegar essa Então, beleza Aí eu não pego Era só falar Mano, todo um bioma muito bom Pra zerar isso aqui em duas horas, véi Mano, duas horinhas Eu embarco em alguma parada aqui Tô com set full diamante Faço alguma parada muito Pum Daqui Diz 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 Oh, Deus! 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 Deus! Oh, Deus! sinner, ранeste! O Capacabro! Oh! Oh, Deus! Hit, down nele, hit, down nele, emenda ele no soco, beleza, hanguei, espalha mais tocha, pra garantir que não vai vir bicho aqui, e a gente precisa saber o lugar que a gente tá, que aqui com certeza tem coisa, irmão, aqui tem coisa, hit, down nele, hit, down nele, hit, down nele, hit, down nele. Essa parada ali realmente eu acho que não vai usar pra nada, hoje não valeu, mano, eu tô dentro, que desgraça é essa bicho? Movimentação, aqui eu garanti o buraco, garanti o buraco, que isso, mano, o hit deles é muito forte, véi. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, porque você vai vir aqui no ferro que você tem, vai pegar o que você pegou ali a mais, não tem nenhum, o arco tá quebrando, casa tá caindo. Estratégia, estratégia, coloca os bifes que você colocou aí, aqui foi onde eu subi, né, foi. Come mais um pouco. Irmão, sinceramente, você vai precisar fazer pelo menos uma paradinha de ferro aqui, uma brincadeira. Com três, dá pra fazer o que? Dá pra fazer uma picareta? Dois picareta, três, caralho, dá. Picareta de ferro é muito top. Vamos, vamos setorizar isso aqui, véi. Setorizei. Escuta aí alguém perto, eu acho. Irmão, a parte ruim de não ter gente inteligente do seu lado, é que só tem uma, e é burro. Então, automaticamente, como... Caralho, lapada do cranco. Ih, 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 vai começar o x1. Turzinho contra o baque. Ranguei. Vou aproveitar que você já tá meio miado, cadê? Meio miado eu te amasso. Mano, os bichos aqui é muito forte. Vou espalhar umas tochas. O que é que eu vou ser, vou... Eu vou ter que... Caralho, 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 caralho. Filho da puta! Mano, muito forte o dano do bicho, velho.